Bom dia, pessoal! Boa tarde, boa noite! Eu já aproveito para pedir para vocês, deixe seu joinha, deixe seu comentário, mas olha aqui o que eu vim trazer para vocês hoje. Esse povinho, olha, fiz para filha de uma amiga minha e vim aqui mostrar para vocês essa ideia. Olha, esse aqui é o chaveirinho, que coisinha mais linda, olha! Eu amei, né? Esse chaveirinho de povo, dá para ela lá para ver se ela... Dá para ela botar na mochila dela, olha! E esse aqui, esse povinho aqui cheio de lápis, olha! Olha que maneiro que ficou, pessoal! Eu espero que vocês gostem, viu? Eu venho aqui mostrar para vocês aí uma ideia bem legal aí para você estar fazendo aí para os filhos de vocês, ou até mesmo para dar de presente, né? Porque o meu não usa mais, mas aí a gente dá de presente para a filha da amiga, né? Já que o meu não usa, por que não fazer, não é verdade? E dar de presente para a filha da amiga? Ainda vou levar para ela, vou combinar ainda com ela para estar lá levando para ela. Olha, eu espero que ela goste, viu? Olha que coisinha mais linda, eu amei, claro, né? Mas eu sou suspeita, eu espero que vocês também gostem, ó! Esse aqui é o chaveirinho, aí eu botei aquele olhinho, né? Que fica bem preso, né? Para as crianças não machucar, não sair, ó! Não corre o risco de estar saindo, viu? Ó! Aquele olhinho que a gente usa para amigurumi, que fica preso. Não tem o risco da criança estar saindo, estar se machucando, né? Se for menor... Porque a filha da minha amiga já é bem grandinha. Não tem mais esse perigo não, sabe? Mas eu vou ouvir... E aí, é esse o meu vídeo de hoje, né? Trouxe aqui para vocês essa ideia que tem aí já na internet, no YouTube, né? Se vocês quiserem, vocês vão lá ver, assistir a aula, copia e faz, né? Eu amei, espero que vocês gostem. Esse é o nosso vídeo de hoje. E muito obrigada a cada um de vocês, né? Obrigada pelo joinha, pelos comentários. Obrigada a cada um que está aí inscrito. E compartilhe com os amigos, comente, deixe seu joinha. E é isso. Meu muito obrigada. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo.